Hoje tem um burbôs, mas o professor tem um burbôs, desde o seu país. Hein, Fábio, o que você acha? Então, ele tem um burbôs, ele tem um burbôs, não parece. Não tem nada. Então, ele tem um burbôs, ele tem um burbôs, não parece. Então, 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 ele tem um burbôs, não parece.